Estamos aqui hoje para sobreviver em um desafio de youtuber vs caçadores E os caçadores vai ser eu, o Gui e o Cásio E aí pessoal? Olá, tudo bem? Opa, e pessoal, beleza? Vocês estão preparados e o youtuber que vai sobreviver aqui Ou melhor, vai tentar sobreviver Vai ser o Vitinho Ele estava aqui em algum lugar Onde será que ele foi parar? Pior que eu não estou vendo ele Eu acho que ele já saiu da vila, hein? Ele saiu da vila? Será que ele já fugiu? Eu acho que nós devíamos, tipo, já equipar com invisibilidade Ah, boa ideia Vamos pegar aqui então uma poçãozinha de invisibilidade Para ele não ver a gente a partir de agora E dá para teleportar nele Onde será que ele foi parar? Eu acho melhor a gente ir até ele, Lopes Eu não estou vendo ele não Vai, vai, vai todo mundo TP, Vitinho Olha aqui, olha aqui Vou quebrar Eu estou vendo ele Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Quebra E assim A gente vai ter que atrapalhar ele Vamos pegar Aqui, eu já sei Vamos começar leve, né? Aqui, aqui Ele não vai entender nada Eita Nossa senhora É muito, é muito Coitado Eita Ele morreu por Endermite Ah não Ah não Não, esse aqui vai ser o caçador mais... Nossa, esse vai ser fácil Esse vai ser fácil Cadê ele, cadê ele? Onde é que eu ando? Ai, ele está na árvore, ele está na árvore Tá, ele está aqui em cima da árvore, tranquilo É Ele está andando até aqui, atravessou alguma coisa Eu tenho aqui uma ideia, peraí Vai, o que você vai colocar? Deixa eu ver se funciona Deixa eu ver se funciona, calma Tem um Shulker Ele está, ele está, ele está, ele está, ele está a correr para todo lado Não consigo pôr Nossa Eita, tem muito bicho Olha, olha, os negocinhos estão indo atrás do Vitinho Nossa, é muito bicho Nossa, ele não vai, corre Vitinho Corre Vitinho Corre, corre Vitinho Vou dar, vou dar efeito para ele, vou dar efeito para ele Vai, boa, eu vou dar speed aqui para o Vitinho Vou dar, vou dar ele só um pouquinho Boa aqui, dá speed para ele, dá speed Tá, deixa eu pegar aqui Ele fugiu, vai indo do Shulker Cadê ele? Ele está fugindo, ele está no meio da floresta Ele está aqui Tô mandando speed para ele Foi, assentei ele Pronto Agora que ele está correndo, eu quero prender ele aqui Cadê, cadê? Vai, vem Vitinho Ele desapareceu Ele está caindo no buraco Vai, cai Ele caiu no buraco, pessoal Eu topei ele Ele está aqui, ele está aqui Ele está saindo Ele está saindo Deixa ele sair, a surpresinha para ele A surpresinha para ele Eita, nossa, corre Vitinho, corre Foi o caso Corre Corre Só um, só um Só um cheirinho Dá, dá uma super speed para ele Speed 100 para ele Speed 100, tá, beleza Ele fica invisível, não Não pode ficar invisível Não, o jogo é errado Calma, eu vou tirar esse efeito dele Tira o efeito dele, olha Estou vendo ele pela ensuada Ele nem percebeu Dá speed 100, speed 100 Tá Deixa ele muito rápido Ele não está minerando Ele não vai minerar Mentira, eu estou sobrevivendo Ele está com medo Ele só está fazendo um tour pelo mundo Parece Olha, ele está aqui Vou colocar um vindicator Um vindicator Pronto, eu mandei speed para ele Ele não está tudo muito rápido Parece que não Deixa eu Ah, agora vai 100, né? Cadê ele? Ele subiu Agora vai ficar louco Nossa Nossa Como ele está correndo rápido Cadê ele? Simplesmente do nada Ele desaparece Subiu Ele está muito rápido Ele está muito rápido Tira, tira, tira Tá Tira aqui, calma Nossa, ele virou um flash Tem que ficar dando pp nele É mesmo Tirei, tirei Vai, agora sim Ataque a vila Ataque a vila Ele vai atacar Ele está doido É Não sei dizer o que aconteceu Eita Nossa Coitado do vídeo, pessoal Eu acho que ele está precisando de uma ajudinha É, eu também acho Eu acho que ele precisa de uma armadurinha Eu vou ajudar o Vitinho aqui Vou dar umas armaduras para ele Porque o Coitado não está aguentando nada Vamos trancar ele dentro da casa Ele está dentro da casa Ele fugiu Ele está dentro da casa Ele estava na casa do lado da lava Tem que divar Gui vai no inventário dele Aqui, eu estou jogando no show para ele ver Ele não viu Ah, eu vou dar a give para ele então Ele não está vendo nada Pois é, que senão ele não vai conseguir ver Ele está só fugindo Vou lhe dar XP Vou lhe dar XP Não sei por que Mas... Prende ele, prende ele Não Não, não, não Ele está correndo Nossa, impossibilidade Pronto Mandei tudo aqui para ele Vamos ver se ele vai equipar Ele está equipando Ele está equipando Agora que ele está forte Eita Nossa Olha o Ghast Nossa Senhora Agora eu quero ver se ele vai conseguir Olha o Creeper Olha o Creeper Ele está só correndo Ele está só correndo Ele está correndo de tudo Eu estou colocando o Creeper aqui ao redor dele também Já sei Já sei o monstro Já sei o monstro Que ele não vai fugir, pessoal Esse aqui vai ser A maior jogada Não Aqui Eita Ele conseguiu Meu Deus Ele foi derrotado Não Ele está vivo aqui Ele está correndo O Evoker Nossa Agora ele não foge Vai Nossa Isso é muita coisa Se ele derrotar Ele ganha a totem da imortalidade Se ele derrotar o Vindicator Ali O Evoker Mas ele não está fazendo isso É sério É verdade Nossa Do lado dele Eu coloquei do lado dele Eu acho que ele não tem espada É por isso que ele não está atacando Ah Deixa eu olhar a espada aqui para ele Vou Tem aí uma espada forte É Vou jogar veneno nele Você quer jogar Caso Joga veneno nele Não que eu estou Pode jogar veneno Que eu estou preparando aqui Uma Ah boa Boa Eu mandei para ele Uma espada de diamante Ele está usando de madeira Ele não olhou o inventário Eu não percebi eu acho Ele não olhou o inventário Nossa Olha o inventário Vou jogar veneno nele Ele não vai conseguir Saber ele É impossível Já sei Já sei Vamos fazer o seguinte Dá clear No inventário dele E dá-lhe uma espada Logo do início Vai Ah já percebeu Já tinha percebido Não Dá espada de novo Dá espada de novo Nossa Calma Deixa eu dar a coisa aqui para ele Vai 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 eu quero ver Ele vai conseguir Esse guest Nossa Ele está correndo de novo Vou dar tudo para ele Tem que que vai É o único jeito dele pegar Porque ele não vai parar de correr Pessoal Agora eu acho que devíamos dar O give a tudo E dar-lhe força Porque vai precisar Ender Dragon Vamos spawnar o Ender Dragon Ainda não era o Ender Dragon Aí é muito roubado já É se a gente der efeito para ele Será que ele sobrevive Eu acho que eu sobrevive Ele está morrendo para a plantinha Acho que ele não vai sobreviver O Ender Dragon não Não mas não era o Ender Dragon ainda Eu ia fazer o Wither Boss Nossa Mais forte ainda É eu acho o Wither Boss mais forte Que ele fica em cima né Ah é? É O Ender Dragon não precisa correr Tá vamos spawnar o Dragon Deixa eu colocar o Dragon aqui Eu tô vendo ele É Eu vou colocar Eu vou colocar É Força para ele Isso Foi coloquei Eita Nossa Ah ele tá preso Meu Deus Ender Dragon tá fugindo Tá fugindo Vou colocar mais um aqui perto dele É muito Ender Dragon É muito Ender Dragon Ele tá fazendo buraco Ele tá fazendo buraco Coloquei resistência Força e velocidade E velocidade pra ele Cadê ele? Ah ele tá atacando Vai Olha ele tá derrotando o Creeper Em um ataque agora Vai 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 É só derrotar É só derrotar Ele tá dentro da caverna Acho que ele entrou pras cavernas Ele saiu Ele conseguiu sair Ah não tirou tudo dele Coitado Foi errado Era pra dar Eu temperei ele Eu dei clear Ele tirou tudo Nossa Não Ainda bem que ele fugiu Eu e ele Eu iria tá dentro do Entrar dentro da terra E ficar quietinho Olha mas ele fugiu bem Fugiu bem Ele fugiu bem Eu acho que o Vitinho Conseguiu Sobreviver No desafio do caçador Eu acho que ele saiu Muito bem disso aqui também Eu acho que ele conseguiu Mas pessoal Essa daqui Foi a nossa aventura De hoje Espero que vocês tenham gostado Vão no canal do Vitinho E acompanhem a visão dele Porque imagina a visão dele Pessoal Deve que tá uma loucura Eu que não queria ser o Vitinho Nessa hora É É vídeo mano Mas ele sobreviveu Não se esqueça também De passar no canal Do Casio E do Gui Então é isso pessoal Até o próximo vídeo E Tchau